O São João chegou Vai ter muita quadrilha, forró e alegria pro meu coração Santo Antônio falou, o mês de junho é o mês do amor Vai ter muito forró, São João disse, São Pedro confirmou Santo Antônio falou, o mês de junho é o mês do amor Vai ter muito forró, São João disse, São Pedro confirmou O São João chegou, vai ter festa e animação Vai ter muita quadrilha, forró e alegria pro meu coração O São João chegou, vai ter festa e animação Vai ter muita quadrilha, forró e alegria pro meu coração Santo Antônio falou, o mês de junho é o mês do amor Vai ter muito forró, São João disse, São Pedro confirmou Santo Antônio falou, o mês de junho é o mês do amor Vai ter muito forró, São João disse, São Pedro confirmou Santo Antônio falou, Santo Antônio falou, o mês de junho é o mês do amor Vai ter muito forró, São João disse, São Pedro confirmou Santo Antônio falou, o mês de junho é o mês do amor Vai ter muito forró, São João disse, São Pedro confirmou O mês do amor O mês do amor O mês do amor O mês do amor Obrigado.